Padrão Web News, o seu canal de notícias. Olá gente amiga, olá gente querida, eu sou Edilson de Oliveira do canal Padrão Web News, o seu canal de notícias. A Prefeitura de Neves Paulista através do Departamento de Obras comunica que nesta quinta-feira dia sete de abril estará faltando água no bairro Coab dois no período das doze às dezessete e dez, meio-dia às cinco e dez da tarde. Motivo, a CPFL estará fazendo a troca dos postes de madeira e a necessidade do desligamento total da energia elétrica. Contamos com a compreensão e colaboração de todos. E atenção, neste domingo dez de abril serão realizadas as provas do processo seletivo simplificado IBGE dois mil e e dois sob a organização do Instituto Getúlio Vargas. Você que realizou a sua inscrição para agente censitário ou recenseador, por favor, fiquem atentos. A prova será no colégio Guinness Afonso Morales em Neves Paulista. Peça atenção, para recenseador, no período da manhã, chegada às oito, a prova começa às nove horas e para agente censitário, no período da tarde, devendo a chegada a ser às quatorze horas, iniciando a prova às quatorze e trinta. Desejamos uma boa prova e boa sorte a todos. Esportes, no próximo sábado, Neves Paulista visita o Barana no futsal pela quinta Copa Liga Pratas da Casa, nas categorias sub oito, nove, dez e onze. Um detalhe, o futebol feminino não acontecerá porque o Barana não tem time de futsal feminino. Atenção, pais e atletas, a saída será do Almoxarifado, em Neves Paulista, sete horas da manhã. Raça e boa sorte aos atletas. E um fato interessante aconteceu na segunda-feira à noite. Nossa viatura do SAMU voltava de São José do Rio Preto e se deparou com uma viatura de Monte Aprazível quebrada. O motorista Gil e a socorrista Sida não hesitaram e prestaram socorro. Nós, do canal Padrão Web News, parabenizamos pela atitude. Assistam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos, nos seus grupos, faça chegar ao máximo de pessoas possíveis e tem um like, um curtir. Você que tem um comércio, uma loja, indústria, você que vai realizar um evento, você autônomo que queira divulgar seu produto, a sua marca, entre em contato conosco. Até o próximo vídeo. Padrão Web News Informou